Voltamos com o Cidadania em Debate pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o dia do trabalhador, o dia do trabalho. Nossos convidados são o presidente do sindicato dos trabalhadores textes de Blumenau, Gaspar e Indaial, Vivian Kreutzfeldt e o presidente do sindicato dos bancários de Blumenau e região, Leandro Spezia. Bom, no bloco anterior nós estávamos falando da condição dos trabalhadores, da dificuldade que esses trabalhadores estão tendo de compreender essa nova lei em função da terceirização que se quer passar no Congresso. Agora nós vamos falar da representação dos trabalhadores que são os sindicatos. Eu acho, Leandro, que o trabalhador agora, mais do que nunca, ele precisa de uma luz dos sindicalistas. E como essa luz está sendo dada para esses trabalhadores? Então, Carlos, é bem importante isso que você levanta. Nós temos materiais que nós estamos produzindo, na verdade, durante todo o ano, não é só agora, nesse período. Esse material, especificamente contra a PL 4330, esse material fala exatamente as consequências. Nós, na década de 90, falávamos, o movimento sindical brasileiro falava que a privatização ia sucatear o nosso país. Que ela ia vender toda a nossa riqueza e ia precarizar. Ia precarizar o atendimento, que é o caso da telefonia, campeão em reclamações. O caso dos bancos, que foram privatizados, a grande maioria, campeão em reclamações. Além disso, o atendimento, o tratamento que esses funcionários de banco, de telefônicas e todos esses setores que foram privatizados são terríveis, são péssimas condições de trabalho. Os gatos bancários têm feito um trabalho para denunciar isso, para mudar essa realidade. Os bancários estão adoecendo, além da LER, DORT, que era a parte física, agora é a parte mental. Então, estamos com vários casos de adoecimento. Ou seja, tudo aquilo que a gente previa lá na década de 90, que era com relação... Está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora. Por que a gente previa? Não é porque sabia mais. Não, porque a gente estava vendo o que aconteceu em outros países da América Latina, como foi o caso da Argentina. Na época, o Menem parecia que era o exemplo para o mundo inteiro de presidente. Tanto é que se colocava que a FHC deveria seguir e seguiu os passos do Menem. Depois se descobriu que o Menem até traficante era. Até traficante de armas. E isso aconteceu com o presidente de outros países que implementaram a mesma política privatista, que vendeu o seu país, que vendeu a sua riqueza mineral, que vendeu o seu ouro, vendeu a sua água, vendeu as suas empresas de comunicação. E agora é uma segunda etapa desse processo. É uma etapa pior, mais perversa. A terceirização desses setores, ela liquida completamente o direito dos trabalhadores. Os trabalhadores não terão mais a quem recorrer. Ela, além de precarizar o trabalho, ela precariza a representação, ela precariza os sindicatos, ela enfraquece os sindicatos. Bom, mas de repente vai dizer, mas hoje tem muito sindicato realmente ruim, que não faz o que tem que fazer. E tem mesmo, né? E tem. E quando o sindicato não faz o que tem que fazer, o que o trabalhador tem a o que recorrer? Ele pode recorrer a um sindicato amigo, ele pode recorrer a uma federação, ele pode recorrer ao Ministério Público do Trabalho, muitas vezes a própria Justiça do Trabalho. Tem sindicatos que não fazem o seu papel, o trabalhador vai lá e busca. Agora, com a terceirização, nem isso mais ele pode fazer. Porque ele vira uma empresa, né? Ele vira uma empresa. Ele vai responder pelos seus atos. Ele vai ter que pagar o seu INSS. E no caso de ele fazer parte de uma outra empresa, ser contratado por alguém, as condições de trabalho são infinitamente menores. E aqui nesse material, nós colocamos, por exemplo, o trabalhador terceirizado no país hoje, ele recebe salário 27% menor do que os demais trabalhadores. O trabalhador terceirizado no país, ele normalmente em média fica dois anos e meio a menos no trabalho do que os demais. Ou seja, a rotatividade é muito grande, as demissões são muito maiores. E contratação com salários menores. Eles possuem, em média, três horas de trabalho a mais do que os demais trabalhadores. Ou seja, no 1º de maio, que nós buscamos uma data contra a jornada excessiva de trabalho, que passava de 12, 14, 15 horas, só por aqui você já percebe que os terceirizados no Brasil já trabalham isso. Então, o trabalhador que teria uma jornada de 8 já faz aqui 12 horas, certo? 12, 11, e dali para cima, voltando ao passado. O que se quer é legalizar isso e estender para todos os trabalhadores. Então, isso é um absurdo. Além disso, olha como esse dado é importante. A cada cinco trabalhadores que morrem no país por acidente de trabalho, quatro são terceirizados. É isso que nós queremos para o nosso país? É isso que o trabalhador de fábrica, que o bancário, que o trabalhador do comércio, do metalúrgico, de todos querem para si mesmo? Então, a gente chama os trabalhadores, o sindicato chama, para que não aceite, que se tiver que paralisar as atividades, se tiver que partir para uma greve, os trabalhadores seguirem para as manifestações, sim, contra essa PL, porque é isso que ela vai fazer. É claro que isso eles não estão dizendo. E não vão dizer, né? Não vão dizer. Estão dizendo que vai melhorar a vida dos terceirizados, quando na verdade não é. É para aumentar mais ainda e fazer com que todos tenham uma vida semelhante a esses terceirizados que hoje já estão sofrendo muito. Então, por isso, o sindicato tem que alertar. Nós estamos fazendo esse trabalho, estamos indo nos locais de trabalho, estamos fazendo manifestações. Dia 15 fizemos uma paralisação no Bradesco. Nos terços também, na empresa aérea, que foi feita uma mobilização na frente da empresa. Os demais sindicatos da cidade, como o Transporte Coletivo, como o Sintraceb, também fez manifestações. Hoje, em todo o país estão ocorrendo manifestações. Todos os dias, setores de categoria estão se levantando contra essa proposta que vem totalmente contra a classe trabalhadora do nosso país. Para ser um pouco mais pedagógico, para você que está em casa, acompanhando o nosso Cidadaninha em Debate, vou ver aqui com a Vívia se a gente, apesar de tudo isso que o Leandro explicou, vamos ver se a gente consegue avançar um pouco mais, sendo um pouquinho mais pedagógico nessa condição. Nós estamos falando de uma terceirização fim. Terceirização fim é aquele trabalhador que está lá na ponta. Vamos pegar o exemplo dos têxteis. Na fábrica, tem o trabalhador que seria o trabalhador meio, que é o responsável por limpeza, que é o responsável pela segurança, pela portaria. E tem aquele que é responsável pela produção final, que está lá costurando, que está lá fazendo. Vamos, hipoteticamente, que está avançando isso, que ocorra. Esse funcionário que está lá na empresa, ele vai ter que ser o patrão dele mesmo, né? É isso mesmo. Hoje, dentro das fábricas e na maioria das empresas em si, dos bancos, colégios em si, a contratação geralmente são de porteiros e vigilantes e o pessoal que faz a parte de limpeza, esses já são prestadores de serviços terciarizados. Mas, a atividade fim, que é o centro ali da produção... Que é a principal atividade da... Que é a principal atividade, essa hoje não pode ser terciarizada. Essa hoje tem que ter a empresa contratando o trabalhador, fazendo seus pagamentos, os direitos trabalhistas, as admissões, as demissões, tudo através dessa empresa, né? Com a terciarização, para ser mais explícito, o que vai acontecer? Você, haverá uma empresa intermediária, terceirizada, o patrão, o dono da empresa mãe, né? Que é a empresa grande, vai fazer o contrato dessa terceirizada e essa terceirizada começa a contratar, então. Costureiras, uma empresa terceirizada, que está dentro da fábrica mãe. Mecânico, uma empresa terceirizada. Embaladeira, uma empresa terceirizada. Todos trabalhando mesmo na mesma fábrica, só que cada um com o terceirizado separado. Na hora de fazer qualquer tipo de negociação, condição de trabalho, vai ser negociado separadamente. Ou seja, vai ter que abrir sindicatos para trabalhadores que são costureiras, da manutenção, né? De cada segmento. Essa brecha, ela abre dentro da PL 4330, mesmo dizendo que o sindicato é daquele setor. Só que abre uma brecha dizendo que empresas terceirizadas podem terceirizar aprendizes, que podem aí sim fazer parte de outros sindicatos. Mas abre a brecha. Então, daqui a pouco, nós não vamos mais ter um sindicato dos têxteis representando os trabalhadores dos têxteis. Um sindicato dos bancários representando os bancários. Nós vamos ter os bancários caixa, atendente, câmbio, cada um o seu separado. Então, imagina que força, que luta vai ter o trabalhador, né? Nas horas das negociações, nas horas das fiscalizações. E vale lembrar ainda, hoje, o Ministério do Trabalho não tem fiscais nem para fiscalizar as atuais empresas. Agora, imagina com as empresas terceirizadas. Que aí a empresa mãe vai dizer o seguinte, não, eu tenho uma terceirizada, o fiscal do trabalho vai ter que, em cada uma terceirizada, conferir documento, conferir tudo. E ainda quero lembrar, quando a gente fala na questão das empresas, ou qualquer empresa, banco, escolas, nós falamos todas as atividades, RH, terciarizado, administrativo, contabilidade, financeiro, produtivo, todos serão terciarizados. Então, nós vamos ter vários sindicatos, sem nenhuma força, fazendo isso. E aí as pessoas perguntam, ah, mas os sindicatos estão batalhando em relação aos sindicatos em si. Não, porque nós também pertencemos às empresas, por exemplo, os trabalhadores, os dirigentes sindicais, eles pertencem a uma empresa, onde hoje ele está como dirigente sindical, mas ele volta para a fábrica, ele volta para o mercado de trabalho, também enfrentando a terceirização, né? Nos mesmos locais, nesses locais de trabalho. Então, a luta é por um todo, sindicatos, trabalhadores, a população em si, essa luta, ela é geral. E nós temos que ficar muito atentos, por quê? Esses governantes lá, deputados, que nós elegemos, trabalhadores, né, trabalhadoras, que estão lá em porta de fábrica, dizendo, eu defendo o trabalhador, agora estão lá. Acabando com a classe trabalhadora. Então, esses safados que lá estão, estão fazendo isso hoje com a classe trabalhadora. Então, esse é o momento da reflexão. É primeiro de maio, dia do trabalhador, até você pode aproveitar para fazer uma festa por ser trabalhador. Mas é um momento de profunda reflexão. Eu acho que é isso, né? Finalizando o nosso trabalho, eu acho que o nosso programa de hoje, eu acho que é isso, né? É isso, Carlos. Nós, no dia 15, reunimos 10 sindicatos, nessas mobilizações que eu falei. Temos reuniões permanentes, toda semana agora, para tirar novos calendários. Estamos indo para, inclusive, Campinas, São Paulo, reunindo com outros sindicatos do país inteiro. E chamamos, conclamamos os trabalhadores de Blumenau, que a qualquer momento nós temos que ir para a rua, sim. E tem que ir, a gente sempre defendeu que o trabalhador tem que ir para a rua, seja lá qual for a sua causa, seja lá para uma lajota na rua, assim como para o impeachment, como foi feito recentemente. Mas agora é o momento de união dos trabalhadores. Não se deixar levar por falsos profetas, que estão dizendo que é para ajudar o trabalhador, quando, na prática, é para liquidar qualquer possibilidade de reação desses trabalhadores. Daqui a 10 anos, nós não podemos olhar para trás e dizer, olha, pena que a gente não lutou, porque daí não vai ter mais sindicato, não vai mais ter organização, não terão mais, inclusive, as leis para nos proteger dos nossos mínimos direitos da classe trabalhadora. Quero agradecer a vocês que estiveram acompanhando o nosso Cidadania, quero agradecer os nossos convidados de hoje. Eu acho que tentamos ser o mais didático possível para falar não só sobre o dia do trabalhador, mas também dessa condição que o trabalhador está atravessando hoje. Chegamos ao final, então, de mais um Cidadania em Debate, um programa do Sindicato de Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer imensamente a presença da Vivian Krautsfeld e do Leandro Spezia, que falaram sobre o dia do trabalho e do trabalhador de Blumenau, da região do Brasil. Enfim, também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto